O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Geraldo Neto e nós estamos trabalhando com a lei 8.112 de 1990. Essa lei é muito importante para você, estudante de direito, que está na faculdade ainda, para você, advogado, que quer aprender e entender as disposições aplicadas aos servidores públicos. Para você, servidor público, que quer entender como se aplica certas disposições a vocês, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que vocês podem fazer, o que não podem fazer. Essa é a lei 8.112 que se aplica a vocês. Até então, nós já vimos algumas partes da matéria. Nós já viemos detalhando, traçando, batendo um papo a respeito dessa lei 8.112. Até agora, nós vimos a parte de agentes públicos, que se subdividia em agentes políticos, em servidores públicos em sentido amplo, ou então servidores estatais, que se subdividem em servidor público em sentido estrito, em empregado público temporário. Lembrando a você que o servidor público é aquele que ocupa cargo público. Lembrando que o servidor público é aquele que pode ter estabilidade. E o servidor público regido pela lei 8.112. O empregado público regido pela CLT com seu regime, sua relação traçada, através de um contrato, regime contratual com a administração pública. Esse pertencendo a quem? Às empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando também que os empregados, que os servidores públicos, eles pertencem à administração direta, autárquica e fundacional. E depois nós falamos dos temporários, que é aquele que vem emprestar um determinado serviço de excepcional interesse público, de maneira temporária. Demos até o exemplo do recenseador do IBGE. Depois nós falamos dos militares. E os militares são aqueles que integram as forças armadas, tanto Marinha Aeronáutica, quanto Exército Brasileiro, as polícias militares, que vão ser regidos por um estatuto pertinente a eles, uma lei determinada que vai cuidar dos assuntos interessantes a eles. Depois nós falamos a respeito dos particulares em colaboração, que se subdividiam em delegatários, honoríficos e os gestores de negócios. Os delegatários é aquele que teve da administração um determinado serviço transferido por ela através de concessão, permissão ou autorização. Lembrando também que depois falamos dos honoríficos, que integravam a administração pública devido à sua honorabilidade, devido à sua condição cívica. Aí eu dei o exemplo do jurado, dei o exemplo do mesário. Depois nós falamos a respeito dos gestores de negócios. E quem seriam esses gestores de negócios nessa nossa revisão? Foi o exemplo que eu dei. E aqui para vocês, que é quando uma pessoa, de maneira espontânea, sem ser convocado pela administração pública, de maneira espontânea, normalmente em situação emergencial, presta um determinado serviço público. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Aconteceu um acidente e a pessoa que se propôs naquele momento a ajudar o trânsito a organizar, vem um trânsito daqui, vem um outro dali. Naquele momento ela foi um gestor de negócios. E aí a gente fecha a nossa aula 1. Depois nós falamos a respeito de forma de provimento, formas de vacância e formas de deslocamento. E quais seriam essas formas de vacância, ou perdão, essas formas de provimento, vacância, deslocamento? O que seria isso? Qual é a dúvida que isso traz para vocês? Aí eu te passei um recurso mnemônico para você lembrar e jamais esquecer isso daí. E que recurso foi esse? O recurso que eu passei para vocês foi o arerê no pererê, que é um recursozinho que te facilita para você lembrar. Isso daí torna mais fácil o seu aprendizado e você reter essa matéria dentro de você, dentro do seu cérebro. E a gente vai lá. A aproveitamento. O que seria o aproveitamento? É o retorno do servidor que estava posto em disponibilidade. Então a gente já sabe que esse aproveitamento é o retorno do servidor posto em disponibilidade. Se ele não entrar em exercício no prazo legal, o que vai acontecer? O ato de provimento será tornado sem efeito. E a sua disponibilidade caçada. Porque caçação é punição. Depois, a gente bateu um papo a respeito da reversão. Que eu até falo, a reversão tem o V de veja, o vovô voltou. Na reversão, é o retorno do servidor aposentado à ativa. E você lembra que na reversão, que é o retorno do servidor aposentado à ativa, isso seria o quê? Esse retorno, ele tanto pode ser ex-oficio, quanto ele pode ser o quê? A pedido. Ou então, no interesse da administração pública. O retorno do servidor à ativa ex-oficio é quando os motivos que o levaram à aposentadoria foram declarados insubsistentes. Um exemplo. O servidor, ele tinha sido acometido de uma determinada lesão. E essa lesão levou à aposentadoria. E hoje não existe mais essa determinada lesão. Numa inspeção médica, a administração percebeu isso. E o que ela fez? Vem para mim, volta porque eu quero você trabalhando. Depois, nós falamos da reversão a pedido, ou reversão no interesse da administração pública. Essa reversão no interesse da administração pública deveria ter o quê? Um pedido do servidor. O servidor tem que ter sido estável à época que se aposentou. Ele tem que solicitar a reversão no prazo de cinco anos a contar da data de concessão da aposentadoria. A aposentadoria dele tem que ter sido voluntária. E a gente tem que lembrar também que ele não pode ter sido abrangido por quem? Pela aposentadoria compulsória, que será dada quando o servidor completou 70 anos. Fez 70 anos, tchau. Aposentadoria compulsória. E, juntando tudo isso, o servidor ainda deverá esperar o quê? O interesse da administração pública. Porque somente no interesse da administração pública é que ele voltará, no caso dessa reversão, a pedido ou no interesse da administração. Caso a administração entenda assim, não, o Geraldo, não quero ele de volta, não. Está tranquilo aqui na nossa repartição, está tranquilo aqui no nosso órgão, de acordo, sem a presença dele. Eu vou pedir a reversão? Não vou poder pedir a reversão. Ficou tranquilo, gente? Beleza pura? Depois, nós falamos da recondução. A recondução, ela pode se dar de duas maneiras. Tanto devido à reintegração do ocupante anterior e o atual ocupante, ele foi reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, é o eventual ocupante ser estável, ele poderá ser reconduzido. Lembrando que na readaptação gera indenização, recondução não gera indenização. Não, reintegração, o eventual ocupante deve deixar o cargo. Na recondução, o eventual ocupante não deve deixar o cargo. Beleza? Depois, nós falamos da... A recondução também tem devido à inabilitação em estágio probatório referente a outro cargo em âmbito federal. Estava em estágio probatório, não foi aprovado, ele volta e é reconduzido ao cargo de origem dele. Depois, nós falamos da promoção, que a promoção é o quê? É a movimentação vertical do servidor, quando ele é promovido, promovida a uma classe superior à que ele atualmente ocupa. Lembrando que a promoção, ela também é forma de vacância. Depois, a gente falou a respeito da readaptação. A readaptação é quando o servidor teve uma lesão, foi acometido de uma lesão física ou psíquica, que impedia dele continuar a exercer as atribuições do seu cargo. Ele poderá ser readaptado em outro cargo compatível com as suas limitações. Exemplo dado, a digitadora, ela não conseguia mais digitar devido a uma LER ou tendinite, como você preferir chamar, e ela foi o quê? Readaptada em um outro cargo. Nesse caso, ela vai ser readaptada. Ficou tranquilo? E depois, nós falamos da reintegração, que a gente até lembra quando fala da recondução. A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, que tanto pode ser dado através de decisão administrativa ou decisão judicial. Lembrando que na reintegração ela tem efeito ex-tunque, ou seja, tem retroatividade, retroagindo os efeitos até a data em que a decisão que o demitiu foi proferida. Então, ele vai ter a indenização, ele vai ter direito a receber tudo que ele deveria ter recebido durante aquele tempo. Ficou tranquilo? Então, a gente já falou das formas de provimento. Lembrando as formas de vacância, você já sabe que é exoneração e demissão, lembrando que demissão é punição e exoneração não é punição, é uma mera regularização administrativa. Fazendo uma observação que a exoneração, ela poderá ser dada a servidor estável, poderá ser dada a servidor estável. Exemplo, artigo 169, parágrafo 4º. Excesso de limite com despesa de pessoal. Quando o servidor for reprovado em avaliação periódica de desempenho, ok? Também tem a demissão, é uma forma de punição que deverá ser dada através de processo administrativo e disciplinar, que nós vamos trabalhar em aulas futuras, essa matéria. Depois teve a promoção e a readaptação, que você sabe que tanto a promoção quanto a readaptação são formas de provimento ao mesmo tempo e formas de vacância. Depois falamos da aposentadoria, o servidor aposentou, o cargo fica vago. Ah, Geraldo, eu posso me aposentar e continuar trabalhando? Não, cuidado, cuidado, você não pode se aposentar e continuar trabalhando, ok? Tranquilo? Depois falamos da posse em outro cargo inacumulável, que o servidor firmou o termo de posse em um outro cargo que não era permitido a acumulação, lembrando que no artigo 37, inciso 16 da Constituição, ela menciona que eu posso acumular dois cargos de professores, um cargo de professor com outro técnico científico, lembrando que não basta que o cargo seja chamado tão somente de técnico, ele tem que ter formação técnica para isso, ou seja, técnico de enfermagem, técnico de logística, ok? E depois, dois cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Tranquilo, gente? Beleza pura? Nesse, em todos os três casos que eu mencionei para vocês, vocês têm que lembrar que tem que ter compatibilidade de horários. E, por fim, a gente falou a respeito da remoção e depois da redistribuição. A remoção é o deslocamento do servidor dentro de um mesmo quadro. Dentro de um mesmo quadro, um exemplo, o servidor, o servidor que trabalha na Polícia Federal, ele é um policial federal, ele estava trabalhando em São Paulo e foi mandado trabalhar na Bahia. Nesse caso, houve uma remoção. Pelo amor de Deus, não fale que ele foi transferido para a Bahia. Por que, gente? Você já sabe que a transferência, ela é o quê? Inconstitucional. A transferência é inconstitucional. Ele vai ser removido, ok? Porque remoção é forma de deslocamento. Já a transferência, que é considerada, foi considerada inconstitucional, era forma de provimento. Tranquilo? E a redistribuição, Geraldo? A redistribuição, a gente falou que a redistribuição era a movimentação do servidor, perdão, do cargo. Lembre-se, remoção, a gente mexe com o servidor. Na redistribuição, a gente mexe com o cargo, que eu posso mexer com os cargos, tanto quando estiverem ocupados ou quando vagos, dentro de um mesmo poder. Então, remoção é a movimentação do servidor. Redistribuição é a movimentação do cargo. Ficou tranquilo? E, na aula de hoje, a gente começa a bater um papo a respeito do sistema remuneratório. O que o servidor recebe? Você, advogado, o que o teu cliente, que é servidor, recebe? Você, estudante de direito, o que um servidor recebe? Como é que funciona isso? A gente sabe que o sistema, que o servidor, ele receberá a remuneração. Em alguns casos, quando a lei que trata do seu cargo permitir, quando tiver previsão legal, melhor dizendo, ele poderá receber subsídio, sabendo que subsídio é obrigatório para algumas pessoas. Eu já vou falar para vocês. E a remuneração? Como funciona a remuneração? O que seria a remuneração? Geraldo, eu tenho dificuldade, eu tenho dúvida. Remuneração, vencimento, subsídio, vantagens, o que é isso? Isso me complica muito. Para ficar fácil para você. O vencimento, a remuneração, ela é o que? A junção de vencimento mais vantagens de caráter permanente. Isso você tem que lembrar. A remuneração é o vencimento mais vantagens de caráter permanente. Lembrando a você que a remuneração, que o vencimento é parte básica, que será paga por quem? Pago pela União. No teu caso. No caso, o servidor público federal, regido pela Lei 8.112, que integra os quadros da União. Quem vai pagar o vencimento dele? A União, correto? Pago pela União. Somado das vantagens. E essas vantagens, elas são vantagens com relação ao cargo, com relação às atribuições que ele exerce. Ficou tranquilo, gente? Então, as vantagens, elas, junto com o vencimento, formarão a remuneração. E você tem dúvida disso? Tem? Isso gera muita dúvida? Gera muita dúvida. Então, você já vai saber essa diferença entre remuneração e vencimento. Como seria isso? Vou fazer o seguinte, antes da gente entrar nesse tema, vamos chamar uma pergunta, para a gente ver quais são as dúvidas que estão pairando sobre a cabecinha das pessoas que estão estudando. Vamos lá? Vamos chamar a nossa pergunta. Olá, professor. Meu nome é Maurício Domingos Galante. Gostaria de saber qual a diferença entre remuneração e vencimento. Vamos lá. A pergunta feita foi, qual a diferença entre remuneração e vencimento? Qual seria essa a principal diferença? Era justamente o que a gente estava batendo um papo aqui, o que a gente estava conversando. Vencimento é parte básica paga pelos cofres estaduais. É a parte básica. E a remuneração? A remuneração é a junção do vencimento, é a junção do vencimento mais as vantagens de caráter permanente. Mais as vantagens. Aí eu falo para vocês, como funciona isso? Para ficar fácil para vocês. Vencimento, parte básica. E a remuneração? A remuneração, ela vai se subdividir, encorpando, agregando quem? Gratificações, adicionais e indenizações. Essas são as vantagens. A gente sabe que existe divergência doutrinária, dizendo o seguinte, que remuneração é tão somente vencimento, mas vantagens, gratificação e adicional. Visto que a indenização, ela não é levada em consideração para nenhum computo a título de remuneração, aposentadoria, pensão. Então, a gente sabe que remuneração é vencimento mais vantagens. E vencimento, parte básica, pago pelo ente, ao qual pertence o servidor. No caso da lei 8.112, pagos pela União. Ficou tranquilo isso? Continuando o nosso papo a respeito do sistema remuneratório, agora que você já sabe a diferença entre remuneração e vencimento, você vai, a gente começa a diferenciar agora. Começa a fazer a diferença entre remuneração e subsídio. E o que seria isso? Eu até vou agregar mais um parâmetro. O salário. Qual seria essa diferença? Remuneração, subsídio, salário. O que seria isso? Qual seria essa diferença? Você já sabe que vencimento, parte básica, remuneração, vencimento mais vantagens, correto? E a remuneração, vencimento mais vantagens. E o subsídio? O subsídio seria uma parcela única. Ah, Geraldo, eu tenho uma parcela única, correto? Pago a alguns cargos dentro da administração pública, que a gente vai bater um papo a respeito sobre isso. Lembrando que, ao subsídio, eu só posso agregar ao subsídio as indenizações. Tranquilo? Uma coisa que você deve lembrar, que a gente falou aqui, eu até vou falar isso mais à frente, As indenizações é a única espécie, é a única vantagem que pode ser agregada ao subsídio. Lembrando também que as indenizações, elas não, elas integram as vantagens, mas, de acordo com parte da doutrina, elas não integram a remuneração. Por isso que, quando o servidor se aposenta, ela não é levada em conta a respeito disso. Ficou tranquilo? Então, a gente já sabe essa diferenciação. Agora, a gente começa a falar a respeito das vantagens, que seriam as gratificações, os adicionais e as indenizações. Ok? Tranquilo? As gratificações. A gente sabe que gratificações e adicionais, de acordo com a Lei 8.112, a gente sabe que nós temos várias gratificações e várias adicionais. Um exemplo, gratificação natalina. O que seria a gratificação natalina? A gratificação natalina nada mais é do que o seu décimo terceiro. Essa é a gratificação natalina. Correto? Falando assim, de maneira mais básica, mais sucinta. Correto? Tranquilo? Depois, a gente tem o adicional por tempo de... Perdão. Depois, nós temos o adicional de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o adicional, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, eles não se acumulam. Correto? Correto? Eles não são cumulativos. E o adicional de penosidade? A Lei 8.112, ela deixa claro, ela deixa expresso que o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, eles não serão acumuláveis. Mas ela não faz nenhuma menção a respeito do adicional de penosidade. Então, já fica uma dica para vocês. O adicional de penosidade, ele pode se acumular com o adicional de periculosidade e com o adicional de insalubridade. Correto? Então, eu posso ter um adicional de penosidade e um adicional de periculosidade. Mas, eu não posso ter um adicional de periculosidade junto com o de insalubridade. Vamos dar exemplo prático disso. O adicional de penosidade, ele será pago quando o agente público, ele trabalhar em locais que sejam classificados de acordo com a lei, como um local penoso, um local dificultoso, que traz uma penosidade para o servidor público. O adicional de periculosidade, a gente já sabe que é aquele quando o servidor trabalha em local perigoso e insalubre, é quando tem algumas condições que vão de encontro à saúde daquele servidor. Ficou tranquilo, gente, com relação a essas acumulações? A gente sabe também que existe a gratificação por encargo de curso ou concurso. Olha o que o artigo 76A da Lei nº 8.112 fala. Ele diz assim, ó, a gratificação por encargo de curso ou concurso é devido ao servidor que, em caráter eventual, ele te dá quatro incisos. Ele diz o seguinte, no inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento, regulamento instituído no âmbito da administração pública federal, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise de currículo, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões ou provas para julgamento de recursos intentados por candidatos. Lembrando que, nesse caso, eles receberão, esse adicional é calculado em cima da hora trabalhada. Nesse caso, ele receberá 2,2% em cima da hora trabalhada, a título de gratificação. Agora, quando se tratar do inciso 3 e 4, que é o 3, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes. 4, participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar prova de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Quando se tratar do inciso 3 e do inciso 4, nesse caso, ele será calculado em 1,2% em cima da hora trabalhada. Você tem que lembrar que fica a Lei nº 8.112, ela diz o seguinte, que não poderão ser ultrapassadas 120 horas anuais. Então, ele só pode trabalhar até no máximo 120 horas anuais. Ok? Agora, é claro, em caso de excepcionalidade, quando tiver um extremo interesse público da administração pública, perdão, em cima das atribuições exercidas por esse servidor, poderá ser o quê? Prorrogado, poderá ter mais 120 dias, perdão, 120 horas por parte do servidor para esse tipo de trabalho. Ficou tranquilo? É claro que a gente tem várias outras gratificações, vários outros adicionais. Um exemplo desse é o adicional por serviço extraordinário, que você conhece como o quê? Hora extra. O que seria essa hora extra? Essa hora extra, ela vai ser calculada na base de 50%, na base de 50% em cima da remuneração do servidor. E ele só pode trabalhar por até duas horas extraordinárias, tanto antes quanto depois. Ok? Outro adicional que a gente lembra é o adicional noturno, que ele será pago ao servidor que trabalha à noite. Aí eu falo para você o que é noite. O que é noite para você? A noite, ela compreende das 5 horas, perdão, das 10 horas da noite de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Correto? E cada hora é computada em 52 minutos e 30 segundos. Nesse caso, ele receberá 25% a título de adicional noturno. Aí vem uma pergunta que é certo. Professor, e se o servidor que trabalha à noite fizer a hora extra? Trabalhar. Era para fechar às 5, ele trabalhou 6 e 7. Ele vai receber, como ele vai receber esse adicional? Nesse caso, o adicional de 50% vai incidir já em cima das parcelas que ele recebe com 25%. Então, entende-se que de 5 às 6 e de 6 às 7 continuará a ser serviço noturno. Ele vai continuar ganhando 25% de adicional? Vai mais 50% a título de gratificação por hora extraordinária, que é a nossa hora extra, em cima dessas duas horas que ele trabalhou. Ficou entendido isso? Nós sabemos que lá no artigo 61, ele diz o seguinte assim, ó. Além dos vencimentos e vantagens previstos nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações adicionais. Ele fala retribuição pelo exercício de função de direção, chefe e o assessoramento, que a gente já bateu um papo a respeito disso. Gratificação natalina, que nós já batemos um papo a respeito disso. Adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa, que também já falamos disso. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, que é a nossa hora extra, já falamos a respeito. O adicional noturno, que também falamos a respeito e outros relativos ao local ou natureza do trabalho e a gratificação por encargo de curso ou concurso. A gente já bateu um papo a respeito dessas vantagens, correto? Então, essas vantagens, tanto adicionais quanto gratificações, que a Lei 8.112 não faz diferenciação entre ambas, integram quem? Integram a remuneração. Então, para ficar fácil para você, você já sabe que vencimento parte básica, remuneração é a soma do vencimento mais vantagens. As vantagens você já aprendeu, que são as gratificações e os adicionais. Lembrando também que poderá ser agregado, o quê? Poderá ser agregado a indenização, correto? Antes de explicar a indenização para vocês, a gente vai falar com o pessoal que está lá na rua, o pessoal que nos ouve, que nos presta atenção, que assiste o nosso programa e estão com dúvidas a respeito da matéria. Vamos chamar a nossa próxima pergunta? Professor, meu nome é Valdice. Eu gostaria de saber quais são as parcelas que não são alcançadas para o teto remuneratório. Essa pergunta, ela é extremamente pertinente. Quais são as parcelas que não são computadas para o teto remuneratório? Lembrando a vocês que o teto remuneratório, a gente já bateu um papo a respeito disso, mas eu volto a falar, segura um pouquinho, as parcelas que não são levadas em consideração. A gente sabe que são as gratificações natalinas, adicional de periculosidade, penosidade, as indenizações, adicional de penosidade que eu já falei, insalubridade e periculosidade. Estas não são levadas em consideração para efeito de teto remuneratório. Eu até falo na ordem para vocês, para ficar de maneira mais sucinta, você anota aí, pode anotar na sua residência que isso fica fácil, porque isso daí é dúvida recorrente, tanto em aplicadores do direito, tanto em quem estuda o direito em si, a propriamente a Lei nº 8.112, você pode anotar que as gratificações e os adicionais, quais são as vantagens que não integram o teto remuneratório? Como eu falei para vocês, olha, a indenização, gratificação natalina, adicional de férias, adicional de periculosidade, penosidade, insalubridade, adicional noturno e o adicional de serviço extraordinário. Lembrando a vocês que as indenizações é a única vantagem que pode ser agregada ao subsídio, que a gente já sabe, e é a vantagem que integra a remuneração e tem aquela duplicidade de entendimentos. Lembre-se, as indenizações, elas não integram ao teto remuneratório. E você está se perguntando agora, Geraldo, o que seriam as indenizações? Quais seriam as indenizações? As indenizações, de acordo com a Lei nº 8.112, elas serão diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Aí você pensa assim, caramba, eu tenho que lembrar isso, Geraldo, tem. Aí você lembra, olha, vantagens, a gente sabe que indenização está lá dentro. Indenização você lembra de data. Pode falar em casa aí, fala assim, indenização, data. Indenização, data. E o que é data? Diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. A gente começa a falar a respeito das diárias. Quando é que o servidor vai perceber as diárias? Quando é que o servidor vai fazer jus às diárias? As diárias, elas são pagas de maneira prévia. Quando o servidor, no interesse da administração pública, no interesse do serviço, for exercer em uma outra localidade, em uma outra localidade, as suas atribuições, ele vai receber diária referente a isso? Vai, ele vai receber diária. E essas diárias, a Lei nº 8.112 diz como serão tratadas essas diárias? Qual é o valor? Não, porque a lei vai tratar de maneira específica isso daí em cada caso. Essas diárias, elas correspondem quando o servidor for atuar fora da localidade em que ele trabalha, de onde ele é lotado, no interesse da administração pública. E essas diárias, elas serão pagas de maneira prévia. Agora, e quando o servidor? Como é que funciona isso? O servidor, ele deve restituir essas diárias? Ele deve devolver isso à administração pública? Em algum momento? Cuidado. Tem duas possibilidades. Quando o servidor, ele se afasta e retorna antes, ele retorna antes do seu... A administração entendeu que ele ficaria cinco dias praticando determinado serviço. Ele retornou antes do prazo previsto. Ele tem que restituir as diárias? Tem que restituir as diárias. E quando o servidor recebe as diárias e não se afasta, o servidor recebe as diárias e não se afasta da localidade, da sua lotação, ele deve restituir? Deve. E essa restituição acontece no prazo de cinco dias. Ele deve restituir a administração em cinco dias. Agora, a gente sabe que quando a União custear por meio diverso, essas despesas do servidor, ele vai receber o quê? Meia diária. Ele vai receber metade daquela diária a qual ele faz juiz. Ou quando não existir pernoite fora da sede. Se não existir esse pernoite fora da sede, ele receberá a metade, ou seja, meia diária. Correto? Aqui a gente está falando meia diária, não estamos tratando de valor. Por quê? Cada cargo, cada localidade da administração pública, cada órgão tem as suas disposições que venham a tratar a respeito disso. Ficou tranquilo para vocês? Foi. As diárias, para facilitar para vocês, elas estão lá no artigo 58. E olha o que ele faz aqui. Olha o que o artigo 58 menciona. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede, olha que coisa perfeita, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará juiz a passagens e diárias destinadas a indenizar parcelas e despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana. Então, quando a administração custear por meio diverso, quando ela já oferecer passagens, locomoção urbana e alimentação, será devida a metade de uma diária. Ok? Tranquilo? Depois a gente passa para falar a respeito da ajuda de custo. O que seria essa ajuda de custo? A ajuda de custo, ela está prevista lá no artigo 53 da Lei 8.112. Olha o que ela fala. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, olha só, se você está acompanhando junto comigo da sua residência, sublinha no seu material que, no interesse do serviço, passará a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Sublinha? Em caráter permanente. Vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo. Como é que funciona essa vedação do duplo pagamento? Um exemplo. Um servidor que foi, pelo interesse da administração pública, se for pedido, ele não fará juiz. Para uma outra localidade, uma outra sede, ele vai receber ajuda de custo? Vai. Mas se o cônjuge ou companheiro desse servidor também ocupe a posição de servidor público, os dois vão receber ajuda de custo? Não. Os dois não vão receber ajuda de custo, porque é vedado o duplo pagamento dessa indenização. Ok? Tranquilo? Vocês estão vendo que, na indenização, a administração aprofunda mais o estudo. E as gratificações adicionais, eles acabam sendo tratados através de leis referentes a cada órgão, a cada entidade que o administrador, que o servidor pertence. Continuando aqui, no artigo 53, ele fala o seguinte aqui, corre por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagens e bens pessoais. Então, tanto as passagens quanto bagagens e bens pessoais do servidor, que ele for para uma outra localidade, no caso, vamos falar de maneira genérica, a mudança que o servidor vai fazer. Isso corre por custa da administração. Aqui, a família do servidor que falecer na nova sede, são assegurados a ajuda de custo e de transporte, ou seja, a mesma ajuda de custo que ele recebeu para exercer determinado tipo de serviço naquela sede que ele foi removido para lá, a família do servidor que falecer, ela vai ter direito também a ajuda de custo? Para voltar para a localidade onde morava, tem, dentro do período de um ano. Então, um ano, a contar do falecimento do servidor, eles terão, farão juiz a ajuda de custo. Tranquilo? Foi? Aqui, a gente continua, não será concedida ajuda de custo se o servidor quiser afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. O servidor, ele foi para uma outra localidade, uma outra localidade. Ele foi eleito, um exemplo, o servidor mora no Rio de Janeiro e foi eleito a deputado federal e ele vai residir em Brasília. Ele vai receber ajuda de custo? Não, porque aquele deslocamento dele se deu em decorrência a um mandato eletivo. E quando o fim do mandato, ele voltando para o Rio de Janeiro, ele vai receber ajuda de custo? Também não, porque decorre de mandato eletivo. Ficou tranquilo? Estas disposições que eu passei para vocês estão do artigo 53 ao 55. Foi? Agora a gente bate um papo a respeito do transporte. O transporte é o artigo 60, lá na Lei nº 8.112. É curtinho. Olha o que ele fala. Conceder-se-á indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio, frisa isso daí na tua legislação, meio próprio, de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Então, você já sabe que tem que ter disposto em regulamento para poder o servidor fazer juiz às indenizações referente a diárias. Ficou tranquilo isso para vocês? Tranquilo? Então, agora a gente fala a respeito do auxílio moradia. O que seria esse auxílio moradia? O auxílio moradia, ele tem um entendimento um pouco complicado pelo texto da Lei nº 8.112. Mas aqui, a gente desfragmentou esse entendimento para tornar isso mais lúcido para vocês, para ficar mais fácil, mais próximo desse entendimento. A gente sabe o seguinte, olha o que o artigo fala. Está lá no artigo 60A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com empresa hoteleira, hospedagem e empresa de administração hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa. Então, você já percebe que a diária, ele recebe antes. A, o auxílio moradia, ele recebe após, ok? Aqui, ó. Conceder-se a auxílio moradia ao servidor se atendido aos seguintes requisitos. Olha só o que ele tem que atender. Isso é muito importante. Está no artigo 60B. Olha o inciso primeiro. Não existe imóvel funcional disponível para o uso do servidor. O que é um imóvel funcional? É aquele imóvel da administração pública que ela cede aos seus servidores para que ele venha morar ali naquele imóvel. É um imóvel funcional, correto? O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Já é simples. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido promitente, comprador, sessionário, promitente, sessionário em imóvel no município, aonde for exercer determinado cargo, nos últimos 12 meses anterior à sua nomeação. Então, nos últimos 12 meses, ele não pode ser promitente, sessionário, comprador. Nada relacionado a isso. Aqui, o servidor tenha se mudado ao local de residência para ocupar os cargos em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento superiores dos níveis 4, 5, 6 de cargos especiais e ministro de Estado equivalente. Correto? Aí, ele fará juiz ao auxílio moradia. Ok? E aqui, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo eletivo. Então, se foi uma nomeação para um cargo eletivo, ele não vai poder receber o auxílio moradia. Ele não vai receber esse auxílio moradia. Ou então, se foi através de nomeação. O servidor foi nomeado. Ele morava na Bahia e foi nomeado para um cargo que ele fez um concurso público em São Paulo. Ele vai receber o auxílio moradia? Não. Lembrando que o auxílio moradia, ele será pago por até 8 anos dentro de um período de 12 anos. Esse período, ele tanto faz se será contínuo ou se ele será intercalado. Mas ele não pode receber mais do que o período de 8 anos dentro do prazo de 12 anos. Ok? O auxílio moradia, como é que o servidor vai receber? Como é que funciona isso? O servidor vai receber o auxílio moradia de que maneira? Qual é o máximo? Qual é o mínimo? A regra geral é, o servidor recebe auxílio moradia referente a 25% do carro que ele ocupa. Então, ele tem, ele vai receber 25% do carro que ocupa. Essa é a regra. Agora, tem um teto? Tem. Isso a gente extrai pelo entendimento do artigo. A gente vê, ó, o teto, ele não poderá superar ao valor pago ao ministro de Estado e equivalente. Então, o teto, o máximo de recebimento é 25% do ministro de Estado. A regra é 25% do cargo que ele atualmente ocupa. Agora, e o mínimo que ele vai receber? O mínimo que ele recebe é de até 1.800 reais, independente do cargo que ele ocupe. Por isso que a lei fala o seguinte, fica, fica assegurado até 1.800 reais ao servidor, mediante comprovação. Então, a regra é 25% do cargo que ele ocupa, sendo que ele não pode se sobrepor ao máximo de 25% do ministro de Estado e sabendo que o mínimo fica assegurado ao servidor, pelo menos, até 1.800, 1.800 de auxílio moradia, desde que ele comprove isso daí junto à administração pública. Então, é mediante comprovação. Foi? Entenderam? Então, agora, a gente chama a nossa próxima pergunta. Ok? Vamos para a nossa próxima pergunta? Oi, professor. Meu nome é José Carlos. Minha dúvida é se é possível a conversão de um terço das férias em abono pecuniário. Vamos lá. Não pode ter essa conversão. O que a gente vê lá na CLT? Que ele pode ter essa conversão, que permite que o funcionário vende as férias dele para o patrão. Ele pode fazer isso? Não. Ele não pode fazer isso. Porque o artigo, se eu não me engano, 78 da Lei 8.112, ele foi revogado. Ele não, ele permitia, não permite mais. Então, não pode ter essa conversão. Tranquilo? O máximo que a gente pode ter é o parcelamento das férias, que é o que eu vou te explicar agora. Falando a respeito das férias. Como funcionam as férias para o servidor público? As férias, elas serão concedidas após 12 meses de efetivo serviço, de efetivo exercício, nas atribuições do carro que ocupa. E como funciona isso daí? As férias, elas serão concedidas dessa maneira. Agora, lembre-se, cuidado, a Lei 8.112, ela diz o seguinte, a Lei 8.112 diz o seguinte, só serão computados, só serão contados 12 meses de efetivo exercício para o primeiro período aquisitivo. Para o primeiro período aquisitivo. Ué, Geraldo, peraí, eu entrei na administração pública em 2013, em junho de 2013. Junho de 2011, você completou 12 meses de efetivo exercício. As suas férias corresponderão a quê? A 2014 ou 2013? As férias correspondem ao ano em que se completa o período de 12 meses. Então, você vai tirar férias em 2014, correspondente ao ano de 2014. Geraldo, gozei férias em outubro. Eu tenho que esperar 12 meses de novo? Não, porque eu só aguardo, eu só espero 12 meses para computar o primeiro período, para a concessão do primeiro período. Depois, de janeiro a dezembro de cada ano, ele poderá gozar de férias. Ué, Geraldo, peraí, ele tirou férias em outubro de 2014. Em janeiro de 2015, ele poderá tirar férias de novo? Sim, poderá. Por quê? Eu só vou levar em consideração o período de 12 meses para o primeiro período aquisitivo. Agora, o que você deve lembrar também é a respeito da acumulação de férias. Eu posso acumular? As férias podem ser parceladas? Como funciona isso? As férias poderão ser acumuladas por, no máximo, dois períodos. Dois períodos, ok? E, claro, tem que ter interesse da administração pública. Ela poderá ser acumulada, serão acumuladas em até dois períodos. E parceladas, Geraldo? As férias, elas poderão ser parceladas em até três parcelas. Elas serão parceladas em até três vezes. É claro que, levando em consideração tudo isso no interesse da administração pública. Porque a administração pública, ela tem que emitir um parecer favorável a esse parcelamento. Ficou tranquilo? Agora, a título de interesse público, alguma calamidade pública, algum interesse excepcional da administração pública, ela poderá interromper o teu período de férias? Ela poderá, sim, interromper o seu período de férias. Agora, esse período de férias, uma vez interrompido, quando você for gozar, o que faltou gozar, um exemplo, você estava no quinto dia de férias, aí foi interrompido pela administração pública. Aí, quando você volta para poder gozar do restante das suas férias, você tem que gozar integralmente o período restante. Tranquilo? O que você tem que entender também, que o servidor, quando for tirar férias, ele tem direito ao terço de férias. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, ele tem direito a um terço de férias. Então, ele receberá esse um terço de férias até dois dias antes do período em que ele for gozar as férias. Lembrando a você que, caso as férias sejam parceladas, ele receberá esse um terço de férias no primeiro período a ser gozado. Tranquilo? Finalizando o nosso papo a respeito de férias, é para você lembrar que, nas férias, eu posso ter um período de férias diferenciado? Os servidores que trabalham diretamente com materiais radioativos, tóxicos, de acordo com o lei que vem a tratar disso, com radiação, eles farão juiz a 20 dias de férias a cada seis meses de trabalho. Não acumuláveis, não interrompidos em nenhum momento e nem parceláveis. Ah, eu posso parcelar? Não. Eu posso acumular? Não. Mas, Geraldo, eu quero tirar 40 dias de férias e trabalhar 12 meses. Eu posso? Não pode. Porque eles não podem ser acumulados e nem parcelados. Ficou tranquilo? Beleza? Nem pela própria administração pública. Por isso, até porque fica, isso configura-se em razão da saúde do trabalhador. Em razão da saúde do trabalhador. Então, a gente sabe que eles são inacumuláveis e que eles não são parceláveis. E lembrando a você que a cada seis meses, a administração, ela vai submeter aquele servidor, a administração pública federal vai submeter aquele servidor a uma inspeção médica para poder analisar os índices da radiação que foi acometida ao corpo dele, ao que ele está se expondo. Ele vai ser submetido a isso. E, finalizando para você que está em casa, já te convidando para a nossa próxima aula, que a gente vai bater um papo, que a gente vai continuar com essa aula a respeito da Lei 8.112, a gente finaliza. Lembrando que sistema remuneratório é o quê? O servidor, ele pode receber, ele recebe remuneração. Lembrando que vencimento, parte básica. Remuneração é o vencimento, mas vantagens. Lembrando que vantagens, nós temos gratificações, adicionais, indenizações. Lembrando que as indenizações é a parcela pecuniária que pode ser agregada ao subsídio. E lembrando que indenização não é levada para o cúmpito do teto remuneratório. Ok? A gente falou a respeito também de férias e falamos das indenizações diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Eu te convido agora a assistir o nosso próximo programa e aguarde que mais informações serão trabalhadas com vocês. Obrigado. Eu sou o professor Geraldo Neto e a gente encerra por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Tchau. Tchau. Tchau.